Roger W Silva compartilhou a live Tava virando, tava virando Obrigado Herbert Ribeiro, obrigado por compartilhar a live Tamo junto meu brabo José, Oliver, Magno, Thiago Lira, Fernando, Herbert, Roger Gonzaga, Jaqueline, André Luiz, Hugo Jardim Galera aqui, tá compartilhando firme Cê tá doido Obrigado Fernando por compartilhar Ele tá ali atrás daquela árvore Dei um tiro pra ver se pegava, mas não pegou Nossa senhora Opa, vacilou irmão Você não sabe nem onde eu tô, né? Não sabe Opa, tô vendo o cara passando pra lá Peguei mais um Magno Gomes compartilhou a live Obrigado Magno Gomes, tamo junto meu brabo Bora meus bravos, sejam bem-vindos Podia ter mobile, né mano? Ah, mas não seria na mesma proporção Esse jogo aqui Pra ser mobile Os celulares precisam evoluir mais um pouquinho É porque é muito Muita mecânica Muita dinâmica É muito tudo Mas seria massa E até eu jogaria Como é que cês tão galera? Tudo bem? Como é que tá a tarde de sábado de vocês? Cês tão em casa? Tão de bobeira? Tão na rua? Comenta Obrigado Eder, obrigado por compartilhar Tamo junto Eder Eder Nunes Não sei galera Compartilha pra ganhar aquele salvezão brabo Maroto Tem umas munições ali A gente precisa pegar Obrigado José Tá vindo, tá vindo, tá vindo São dois Já era Já era Já era Já era meu brabo Já era meu piva Que isso aí sim Bora, bora Vem nessa Onde é que tá meu brabo Cara, se eu matar um animal Eu posso pegar a proteína dele Entendeu? Até eu uso pra produzir comida Mas a gente se alimenta E a gente transforma Nossa, eu pisei na fogueira Quase que me Pera aí Ah não, mentira Mentira Vai começar primeiro Vota, vota, vota Hoje eu vou mostrar uma coisa pra vocês Interessante Que ontem à noite Depois da live Eu conquistei no jogo Vocês vão ficar doido Ai, 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 ai Tem um cara aqui Tua boca Fica quietinho, irmão Quietinho Tá? Falando contigo na moral Você é o capitão deles Beleza? Vou só perguntar uma coisa Cadê o esquadrão? Computador também O que tá escondendo de mim? Eu me machuco Eu só sei disso É só disso mesmo que você sabe? Então beleza Então Fica aí Olha a pedra Fica quietinho, irmão Cala tua boca Você tá doido? Bora, meus bravos Cadê o baiano? Faltou o baiano Cadê o baiano? Meu bravo Mantém 700 metros É a nossa primeira, hein? É a nossa primeira objetiva Tá pra esquerda aqui Parece que tem cara aqui na frente, time Segura Segura Quem tá chegando já Deixa aquele likezão Brabo pra fortalecer Já estamos com Já tá faltando 13 pra 300 já, meus bravos Obrigado a todos que estão deixando o likezão Nos primeiros minutos de live Não esqueça de clicar na estrelinha Que tá vira e mexe O Face tá dropando a estrelinha pra vocês Diminuiu um pouquinho Mas tem gente Sempre Sempre tem gente dropando Então se você conseguir dropar 75 grátis Já manda pra nós, tá? É só clicar na estrelinha Clicar em comprar Vou verificar se tem lá pra você Quase que eles percebem minha presença Tem um, dois Vamos lá Tô buscando proteção Tô buscando proteção A gente tá mal, irmão A gente tá mal hoje Cê viram, né? A potência Cê tá doido? Cai aí, irmão Só tem um Galícia, Espanha Juan Como está, irmão? Tudo bem? E aí, Tony? Bora, bora Bora, Jonathan Aí sim, brabo Vambora Adeban Obrigado por compartilhar Guaça, obrigado Daniel Leandro Matheus Assanito Augusto Gustavo Obrigado por compartilhar também Estamos com 131 compartilhamento Geral compartilhando Obrigado Obrigado, Cássia Obrigado por compartilhar Braba Tamo junto Tem cara aqui na frente Segura Estamos a 400 metros, hein? Opa, tem um cara Tinha um cara atrás do outro Ali, mano Como é que ele morreu? Maciel, Maciel, Maciel Compartilhou a live Ah, não Ah, não Osaí Lê Oliveira Compartilhou a live levou na pokebola meu parça ele levou na poke galera que ta duido quem ta chegando seja bem vindo e ai naiane braba como ta boa tarde eu estou assistindo ao vivo que showzinho bora tony ai sim braba todos os dias assiste o vídeo quem mais ai assiste os vídeos mas não tinha conseguido ainda pegar uma live mano ninguém passa hoje ninguém passa em ninguém passa da gente hoje timão vou sair da rua aqui agora vamos próximo 200, 300 metros qual sniper você ta usando eu to usando minha xodozinha né é a barret braba to usando minhas duas xodozinhas hoje galera a barret e a m4 essa m4 é o melhor fire hit que tem com lança granada uma mira laser verdinha bem braba tem cara aqui os caras estão vindo lá isso daqui da pra pegar eles boa mano essa guiri ta muito boa só que eu não to conseguindo pegar eles eu vou tentar pegar eles pelo gramado mesmo se liga vento peguei um peguei outro vindo pra cá não to muito não to muito ok ok bora rafael teixeira tamo junto meu brabo cê tá doido cê tá doido meu velho tamo chegando tamo chegando hein ó o renato vai falar agora renato como é que cê tá renato obrigado mano obrigado pelas primeiras estrelas da live 25 estrelas do renato tamo junto meu brabo obrigado pelas estrelas cê tá doido tenta aí timão tenta drop a estrelinha daquele jeito exclamação 75 no chat aproveita e manda a primeira palavra colorida da da tarde gg nesse chat eu quero ver esse chat coloridíssimo gg dd tem uma caixa de skills aqui vamos pegar essa caixa de skills vou tentar subir aqui nessa escadinha ela pelo clara sabe o que gg exclamação 75 geral mandando caixinha de dinheiro um dinheirinho batiu tem cara aqui tá tem cara nessa fazenda aham a gente tem que destruir aquele drone ali galera tem uma guarita aqui embaixo também acho que ele pode me ferrar vou tentar dar uma nele logo pronto peguei o sniper fácil ele me ver ah não importa o que tenha sido eu vou investigar só tinha um cara só tinha um cara segurando o drone olha isso aqui ó esse aqui é um drone em israel ele passa no céu pra detectar a gente quando ele detecta manda uma tropa inteira pra cá tira comunicação tira tudo só que agora é o seguinte o pessoal ali debaixo vai vir atrás a ver se tem alguma coisa pra gente aqui nada ah não mentira o que é o piloto? o que é o piloto? o que é o piloto? alô piloto? o alô piloto? eu acho que um carro parou lá velho olha estão investigando alison Angelini ferreira compartilhou a live fabuloso Obrigado alison tamo junto alison galera aqui tá chegando sejam todos bem vindos e ai Joy Zé, bora. Boa tarde, Macarius. Saludos desde Equador. E aí, Junior, como está? Tudo bem? Tem cara aqui ainda. Vamos rápido que está passando o carro aqui direto. Agora a gente vai para cá, olha. GG, galera. GG. Tem mais duas aqui. Deixa eu ver se tem mais perto. Tem uma aqui, olha. Tem uma aqui para a gente chegar. 740 metros. Daqui a gente vai continuar indo para lá, está vendo? 2.400 quilômetros. Vai faltar mais ou menos uns 1.800 quando a gente chegar ali. Só tem cara investigando aqui, velho. Tem cara procurando a gente. Esse lugar é muito lindo. Que lugar nesse jogo não é lindo, né? Bora, Maxwell. Se eu pude jogar com outros players? Sim, pô. Sem perdão, sem perdão. Eles não tem comigo ou não tem com eles. Partiu. Obrigado, Elverson. Tamo junto, meu brabo. É fatiando. Vamos passar fatiando, galera. É, tem cara mesmo. É um cara só, eu acho. Um, dois. É, o Brutus Lopes compartilhou a live. Ouvi alguma coisa. É, eu vou dar uma olhadinha aí. Claro, vamos dar uma olhada. Não tem nada acontecendo. Isso, seu paradinho bonitinho. Vamos embora. Seu paradinho bonitinho. Vamos embora, Pedro. Obrigado por compartilhar a live, meu mano. Galera que tá chegando, sejam bem-vindos. Marquem seus amigos também pra assistir a live com a gente. Só quem tá curtindo, né? Olá, pessoal. Como você está? Bem-vindo. Exclamação jogo, VT. Manda aí, galera. Manda aí, geral. Exclamação jogo. Ou exclamação game no chat. Manda exclamação game também. Pra galera de fora ver. Ai, meu Deus. Duas balas de Barret é... Ai, 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 ai. Não perceberam. Nossa, mano. Foi o drone me detetou. Ai, o esquadrão que eu tinha caçado. Do inimigo aqui. Tá movimentando. É, abre fogo. Arrobaça nele. Ah. Uh. Olha o drone em cima de mim, safada. Ele que me detetou, velho. Ele tava andando sobre mim, velho. Quer dizer, é, sobre mim. Isso aí. Caramba. Seguimos mais uma. Deixa eu ver se tem mais alguma perto. Tem aqui, ó. A gente vai pra direita e puxa pra cá. Tá vendo? Vai pra direita e puxa pra cá. Nossa, mano. A gente vai ter que puxar um lugar sinistro, hein. Um quilômetro e duzentos, dois quilômetros, um quilômetro e duzentos. É pra cá mesmo. O que que caiu dos caras, ó? Torradinho, tadinho. Tadinho do piloto. Partiu pra cá agora. Nossa senhora. Puxa. Gilmar Serra compartilhou a live. Obrigado, Gilmar Serra. Tamo junto, meu brabo. Tem cara lá, ó. Os caras vão procurar. Passou um. Jairon Chagas compartilhou a live. Atenção, gente. Parece que tem alguém por aqui. Atenção! Estão atacando a gente! Atentido! Tem um prédio à minha esquerda. Pode ter um sniper lá. Atenção! Basculem sua cara. Tem que atirar pra matar! Tom Wilson Alves compartilhou a live. Tá maluco, opa? Mexe comigo não, pô! GG, galera! GG, vambora! Novecentos metros. Ih, tá doido! Novecentos metros do próximo objetivo. A gente tem que fazer o quê? Mentes e corações. Não sei que missão é essa. Não vou abrir o mapa pra ver, não. Vamos só chegar. Deixa eu dar uma olhada rápida. Mentes e corações. Assuma o controle da antena. Cara, essa missão... Ela é tryhard. Sabe por quê? Porque a gente tem que segurar a posição e vem muito cara ruxando a gente. E pelo visto, a gente vai ter que passar por esse lugar aqui. Porque quando a gente fizer lá, esses caras aqui vão ruxar lá. Tem uma base sinistra aqui, velho. Tá, ele falou de atirador de precisão. Vocês já viram? Tem um sniper aqui. Não sei onde ele tá, mas tem. Atirador. Atirador. Olha aqui, ó. Obrigado, Adelina. Braba. Salve, Braba. Como é que você tá? Obrigado por compartilhar. Tá, beleza. Vimos todos. Cara, parece que aparentemente, Timão, só tem um sniper. Já batemos um cara de like. Obrigado a todos que estão deixando o likezão. Quem não deixou o like ainda, regaça daquele jeito pra fortalecer. Tá bom? E vambora, mano. Vambora que é só treta hoje. Tô colocando o cara. Tarsísio Lopes enviou 30 estrelas. Obrigado, Tarsísio. Parabéns, mano. Joga. Muito como é o nome desse jogo? Desclamação jogo, Tarsísio. Manda no chat aí, meu brabo. Desclamação game, desclamação jogo. Só manda lá no chat, que aí já pega o nome certinho. Obrigado, Tarsísio, pelas estrelas, meu brabo. Olha ele lá. Peguei. Obrigado, Wagner e Jennifer. Tamo junto. Tem um. Cheio de bosta, né? Mas eu vou continuar. Aí. Nesse marro. Pessoal, parece que tem inimigos da área, hein? Em alerta. Acho que temos ameaça no nosso setor. Copiado. Todo mundo em alerta. Vou dar uma espiadinha. Eu dou cobrinha. Victor Ferreira compartilhou a live. Peguei mais dois. Peguei mais dois. Obrigado, Victor, por compartilhar, brabo. 300 compartilhamento. Aí sim, meus brabos. Obrigado, hein? Subindo. Bora, Davi. Bora, meus brabos. Será, mano? Quem confia? Aê, 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 tá vindo? Com o que, irmão? Com onde? Com onde? Nossa, não dá pra pegar pixel dele. Obrigado, Tiagão. Obrigado, mano. Salve, brabo. Tem um cara embaixo de mim pra esquerda. Alex Andrade compartilhou a live. Obrigado, Alex Andrade. Tamo junto, meu brabo. Obrigado, Alex Andrade. Lucas Rodrigues compartilhou a live. Procurando isso aqui, encaixando. Noel Rivera compartilhou a live. Obrigado, Noel Rivera. Salve, brabo. O cara aqui em cima. Léo Vesper compartilhou a live. Obrigado, Léo Vesper. Levamos geral, levamos geral. Mantém. GG, galera. GG no shot. Essa foi perfect. Nem vistos a gente foi. Wilson, o tempo enviou 310 estrelas. Uh, Léo Wilson. Obrigado, Wilson. Obrigado pelas estrelas, brabo. GG. Tamo junto, irmão. Vambora. Vambora, Wilson. Bora, meu brabo. Subindo, hein. Nossa missão tá aqui. 300 metros. Tem cara na nossa direita. Nossa, a gente vai ter que subir a montanha. Provavelmente a gente vai subir pela direita aqui. Obrigado, Davi e Thomas. Timão mais. Timão, vou usar o drone rapidamente. Aproveitar que eu parei na moita. Tá, dois caras subindo. E aí, volta. Volta. Marcos Moraes compartilhou a live. O que vocês acharam da nossa camuflagem nova? Janaína Oliveira compartilhou a live. Bora, Janaína, brabo. Desclamação game, desclamação jogo, beleza? Fagner, Neu Ferreira, costa compartilhou a live. Obrigado, Fagner. Tamo junto, meu brabo. Tem cara aqui em cima. Deixa eu ver como é que a gente vai subir. Aqui, Sol Silva compartilhou a live. Cara, para a esquerda tem subida. Para a esquerda tem subida, só. Laiton, Suza compartilhou a live. É, Deus, um líder. GG. Hihi, hihi. Não tem. Vamos para a esquerdinha aqui. O cara ali de cima. É, meu ver, a talinha dela. Meu ver, ele, Timão. Não sei se dá para escalar ali, velho. Eu acho que provavelmente não. Está muito louco. Mudou o horário das lives? Não, Gisele. Anunciei no Instagram para vocês que eu ia começar e falei no grupo de apoiadores também. Hoje eu ia fazer live mais cedo. Aproveitando que é sábado. Descansar um pouco a noite hoje. E, na real, vocês sabem que a gente nem costuma abrir live sábado, né? Ultimamente que a gente está abrindo. Então, a gente está fazendo live todo dia. Mas, mais para frente, a gente vai voltar a não fazer. Por enquanto, sábado, né? A gente pode tirar para fazer um horário diferente, alguma coisa do tipo. Vai, escala. Beleza, vou escalar sim. Acho que aqui dá. Não dá não, mano. Eu acho que não dá. Vocês acham que dá? Quem acha que dá, digita 1. Quem acha que não dá, digita 5. Vamos ver se aqui dá. Bom, eu acho que não vai dar. Vou botar aqui. Tá sendo jogado para baixo. Dá não, mano. Aqui dá, ó. Subi. Não dá. Essa parte já não dá, tá vendo? Muito louco. Muito peso. Dá não, mano. Vai chegar no momento ali. Vai chegar no momento ali que a gente vai ficar parado na parede. Olha lá. Muito, 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 muito língreme. Aqui dá. Ai. Ali, ali a subida. O que é isso? Igor Medeiros enviou 200 estrelas. Salve, brabo. Salve, meu brabo. Como é que você tá, cara? Obrigado, Igor. Obrigado, todas as estrelas. Tô bem, mano. E você? Tranquilo? E aí, Elikadam? Lá atrás dava? Ah, tem que ver. Toma aqui já. Opa. Meus amigos. Quase me viu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tick-tack. Deu treta. Deu treta. Téus Medeiros. Compartilha o like. Tô avançando. Caraca. Vamos lá. Vamos lá. Paulo Soares compartilhou o like. Caraca, vai ter treta, hein? Caraca. Ui! Que outra ele, mano. Meu Deus. Quase que eu morri pra ele. Ele me feriu, galera. Nossa, a gente levou o like. Sacou como. 1.429, falta pouco pra gente bater 2k, hein? Só os brabos deixando a reação zona na live. Obrigado a todos que estão deixando o like, irmão. Vamos embora. Eita, eita, eita. Passa o direto. Cabeça. Leandro, Rafael. Rafael enviou 30 estrelas. Ô, Leandro. Obrigado pelas estrelas, bravo. GG. Cê tá doido. Matem, matem, matem. Preparar a granada. Hihihihihihihihihihihihihi Cê tá doido, mano. Tá, tem uma evidência aqui. Tem uma caixa de dinheiro. Caixa de dinheiro. É evidência. Pista do tesouro. Náufrago parte 4. Tem tesouro pra gente procurar, velho, no jogo. Olha que massa. Tá, a gente tem que caçar uma antena aqui, time. A gente tem que achar uma antena e tomar posse dessa antena. Pra dificultar a comunicação dos sentinelas. Achei a antena já. Aqui a antena aqui. Ai, ai. Essas antenas são meu pesadelo. Não queria dizer nada não. Qualquer unidade perto da trilha Sion. Aqui é a central. Apoio solicitado. Apoio solicitado para a trilha Sion. Ainda estão por aqui. Tá, tem um drone de detecção. Sandra Maria Silva compartilhou o live. Obrigado, Sandra. Tamo junto, bravo. Meu Deus. Não valeu nada a pena ter atirado nesse drone. Alonso Carvalho compartilhou o live. É, mano. Vou parar de atirar nesse drone. Porque o loot que ele dá não tá pegando. Valeu, Alcides Franciscini. Tamo junto, meu bravo. Obrigado também, Alonso. Sandro, Richard. Rob. Nezin. Não consegui ler o nome todo. Paulo Soares. Teus Medeiros. E aí, teus. Wagner Aline. Leandro. Obrigado, todos estão compartilhando, Timão. Galera, agora que vai ser punk, hein. Seja que Deus quiser, hein. Já deu certo no chat. Já deu certo. Pois é. E ele não tá explodindo mesmo. Eduardo Rodrigues compartilhou o live. Vou ver minha aguinha. Dá uma aguinha linda? Hum... Tem uma MK48 aqui, velho. Deu ver alguém. Deu ver outro. Ai, ai, ai. Ride Baser. Voltando com o telefone, tá ouvindo? Arrasante. Peguei um. Deu de caramba. Toma! Será que vem mais? Será que vem mais? Mano, mano. Calma. Pega ele, pô. Vai vir mais, mano. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Gigi? Ui. Gigi? Meus amigos Eu vou sair Eu vou sair GG Caramba, muito helicóptero, galera Tito tá doido Munição, 3 barra 0 de sniper Detalhe, tem cara me procurando, tá? 2 km, 1 km 400 Já vamos marcar isso daqui de 1 km 400 A gente vai lá agora Precisava de munição Tá lá no helicóptero Ah, acho que tô errando Segura, segura, segura Nossa, parou os caras de carro lá Ah, não Ah, não Viu de ninguém, viu de ninguém, viu de ninguém Viu de ninguém Viu de novo Nossa, mano Deu BO Deu BO Deu BO, deu BO, deu BO Deu BO, deu BO, deu BO só tem um helicóptero e um sonho vou correr muito não dá, não dá não dá pra correr caraca o dozeiro veio com tudo mano, se ele me assenta já era caraca, uma base inteira, eu não aberto, não tinha como não ó, tamo atirando ainda ah não, não é possível faz o que eu morro pra ele obrigado, 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 obrigado por compartilhar aquele salve especial bora aí, carô salve, salve, meu brabo um quilômetro duzentos, segue no fã obrigado, Dani Portilho exclamação jogo, isso aí pra quem quiser saber o nome do jogo exclamação jogo, exclamação game e aí, carô, salve, Luiz, bora hi bro, exclamação game, ok welcome eu vou botar exclamação também mano, eles podem me atirar ainda Germano Soares agora que funciona agora que funciona eu tô cansado, mano, eu tô cansado, meu bebeiro não, lá em cima fica lá em cima não é possível ah lá no carro ali ó tem que passar por eles o cara na minha direita está me procurando olha que ele passou direto ele tem que ligar não 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 o quero esse aberto ta muito insano esse aberto ta muito insano pega munição munição partiu 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 690 metros 670 o nosso próximo objetivo obrigado patrick tamo junto meu brabo aqui em baixo tem drone na minha direita como assim hum acho que é um barra multi velho esse aqui é o billet esse aqui é o mais um dos mais difíceis que eu já enfrentei quem lembra que eu já enfrentei esse aqui eu tava com um squad na época esse é um dos mais difíceis que eu já enfrentei o terreno não favorece tem cara em volta tem cara em tudo que é lugar aqui ó esse lugar é bem louco bem louco mesmo obrigado bodega bodegada muito muito difícil ali não sei um o ele no aqui Partiu, 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 partiu Para o Eduardo Para o Jonas GG, fazer o perímetro primeiro Isso aí Valeu, Aguiar, tamo junto, bravo Hey, bro Please, speak English I don't understand your Russian language, ok Please Hey, Zaldian, how are you, bro Exclamation game in the chat Type, exclamation game, ok Bora, Michael, Brian, tamo junto Chumão, cílios Não para aqui na plataforma de reconhecimento Vou fazer a boa Cílios Um Dois Três Paulo Silveira compartilhou Sniper só vem Dois Dois snipers Posso descer de lá para cá e já sabotar ele Tem muito cara Ricardo Ricardo, tamo junto, meu bravo Tem cara em todas as vielas e entradas Enfiltrador, tem cara aqui embaixo Esse aqui vai ser nosso primeiro alvo O que eu vou fazer? Deita Ah, mano, esse sniper vai me quebrar Abate testemunhado O que eu vou fazer? Vou colocar aquela bagaceira aqui Rapidamente Vamos testar esse designador agora Olha só de lá, véi Vamos causar, vou errado A expectativa era uma A realidade era outra Félix Barbosa enviou 99 estrelas Ô, Félix Barbosa Alô, bravo Delos, bravo Obrigado, irmão Obrigado pelas estrelas Vamos juntos, bravo Vambora Exclamação 75 Hoje ninguém conseguiu dropar a estrelinha gratuita, mano Eu acho que o Face está parando um pouquinho Mas tenta interagir aí para dropar Só clicar na estrelinha e verificar se ao clicar e comprar Tem 75 grátis Mano, se esse helicóptero me detecta A base toda ia me ver Ele está me procurando Ah, safados Ih, vai ficar me procurando Vou ter que explodir logo aí, né Vai ficar me rodeando, ó Rodrigo de Santana compartilhou a live Obrigado, Rodrigão Obrigado, mano Adriano Santo compartilhou a live Dona Isete Carlos Silva compartilhou a live Guardião robótico principal dos acabamentos do jogo Tirador, sniper Cara, nem quantos snipers mesmo, vocês lembram? Quantos snipers tinham? 2 mil likezão Bora arrumar 2k e meio agora, Timão 452 likezão para a gente bater 2k e meio Quem não deixou o likezão para a gente bater 2k e meio Quem não deixou o like ainda arregaça daquele jeito brabo Eram 2? 2 ou 3? Leandro Andrade compartilhou a live Obrigado, Leandro E aí, ali Não tem, não tem esse cara Vai, volta lá, volta lá, volta lá Tá bagaceira Não tem, não tem, não tem, não tem Gilmar Borges Jardim compartilhou a live Vou colocar A posição tá boa Não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, 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 não tem Eu acho que ainda tem um Sniper. 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 Eu tô pensando em pular para aquele lado lá e fazer a bola lá dentro. Porque é meio complicado. Será que dá? O que vocês acham? Vou para o lado de paraquedas e desço lá embaixo. Eu acho que ainda estão me deixando aqui. Eu vou matar você para dar o troco. A gente tem que rebuscar para não morrer. Eu acho que ainda tem um Sniper. Eu acho que ainda tem um Sniper. Eu acho que ainda tem um Sniper. 28 para arrasar a munição Ai, vi, passei Puta, eu não apertei o espaço Eu não apertei o espaço, velho Que isso Eu desisti na hora, mas desisti tarde Eu não apertei o espaço e caí Bem-vindo, Max, como é que você tá? GG, galera, GGF, GGF Vai ter que matar aquele drone de novo No céu tem pão Bora, 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 confia Caramba, velho, mas foi louco O que a gente vai fazer? Sua primeira morte, hein Bora, Gilmer, como é que tá? Vou pegar logo os dois, não, é que são três Fica aquela posição mais alta Ali, aqui tá muito visado, os caras das costas Estão muito perto da gente, velho Tem cara de tudo que é lado O problema é que ali também tem, ó Aqui tá muito louco, pra invadir Próximo Alemanha, bora Hélio Tamo junto, bora Rodrigo Félix Tamo junto, meu brabo Você tá louco Obrigado, Paulo Vitor GG, meu brabo Caraca, mano Um passinho em falso que a gente deu Um sniper Dois snipers, não, cadê o sniper? José Oliveira, compartilhou a live Não me vê, não me vê, por favor Não me vê Ah, mano, são uns caras do outro lado PQP, irmão Esse lugar é dificílimo de invadir Cara, eu acho que o drone já foi, velho Que já era pra ele tá fazendo barulho A gente matou o drone uma vez E ele não vem mais Ótimo Menos mal Os caras lá de baixo, eles tão meio que curiosos só Tá meio aberto ainda Evandro, irmão, compartilhou a live O drone tá lá, mano Vamos tentar mudar o designado dele Edson Luiz, compartilhou a live Marcelo, compartilhou a live GG GG, GG Agora o que a gente vai fazer? Eu vou chamar a atenção dos caras pra que lado Regi Costa compartilhou a live Vou botar logo esse aqui E agora a gente vai usar o Rush Esse aqui eu uso Tudo eu uso Tá Tá Nosso óculos de visão noturno tá aqui E agora a gente vai esquecer Me coisa Não, é Não, é Não, não Não, não 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 Eu Não não pode jogar nada de mim, se jogar eu vou ficar para o triclado eu não encerro agora tem cara a costa, tem que entrar tem que entrar, vou andar aqui não, sem munição obrigado Nando, estamos juntos meu bravo, fortaleceu cara aqui embaixo lindo reis um abraço quando te achar, você vai pagar pelas minhas partilhas quando te achar, você vai pagar pelas minhas partilhas não adianta se esconder já era um menino Javier 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 do Marques enviou 30 estrelas saludo desde Colômbia eres é o melhor por favor oh meu querido Javier, obrigado graças, irmã como está, tudo bem puxando vou marcar aqui por enquanto a posição a posição ainda está boa tem que correr dos dois lados um 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 é um 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 ah e Eu te peguei! O que você tem? Atira-me, puta parada! Atira-me! Merda! Mantenha os focos, hein? Eu te peguei! Tira-me, eu te peguei! Melhor que eu te separo! Mas eu te peguei! O que que você tem de usar para o risico? Eu me peguei! Eu te 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 peguei! mantém o foco, matem os caras infelizmente somente PS5 4 PC e Xbox One tá aqui em baixo aqui em baixo também não deu certo aquela investida da mina ali não tá morrendo morri 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 cara de cima de mim. Como tu foi parar de mim, Pedro? Infelizmente. Infelizmente. Caraca, fui caindo um buraco de pedra, velho. Ai, que sacanagem. Caí no buraco de pedra, Tim. Meu Deus. O cara me deu um bocão pela cabeça. E a granada não tava nem no meu campo de visão. Ela me pegou, velho. Meu Deus. Que azar que foi isso. Vamos fazer essa aqui de noite? Bora. Vamos dar mais uma investida aqui, velho. Só pra gente puxar ela de novo. Ai, meu. Eu caí, velho. Que azar. O ambiente não favorece nada, gente. E a gente tá vindo bem. A gente tá vindo bem, ó. Orlandê, vão em donça, enviou 10 estrelas. Obrigado, Orlandê. Não se tá dizendo mais, não. Yes, com calmo. Um cara... Ai, ai, ai. E aí, ai. . . . . . . . . . tem um drone lá ainda, obrigado Mateus GERFERSON ABRIU, COMPARTILHOU O ELEBRANDO 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 Né Eduardo, ai errei, errei de novo ai filho da mãe, obrigado eduardo meu brabo, corre muito esse cara aqui, corre demais, toma agora safada o que você está indo? Estranhado. 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 a merda, entra morri, morri caraca, que lugar é esse, irmão? eita, bagaceira valeu, geninho, obrigado pelas estrelas, bravo você tá doido, geninho, caramba, que que foi isso? eu não sabia que ia ter tanto cara ali dentro, velho, tinha muito cara muito cara, eu entrei pra me proteger de lá de fora tinha muito cara e aí, mantém a noite? eu tento fazer de dia, velho o que vocês acham? um à noite, dois de dia uma noite, dois de dia tinha um cara lá não erra não, mano não erra não, moço geninho, coraza, júnior, enviou 16 estrelas porra, geninho, GG, bravo vamo junto, irmão não vejo ninguém por enquanto caraca, que detalhe lá tava tudo aceso, mano eu sabotei o lugar e lá tava tudo aceso que sacanagem foi essa e da onde, meu senhor da glória? e da onde, meu senhor da glória? Cesar dos santos enviou 75 estrelas vem obrigado, Cesar ah, o Cesar, o primeiro a dropar hoje cê tá doido? acho que foi o primeiro a mandar 75 estrelas bg cera, tamo junto 648 compartilhamentos agora é tryhard, já era tryhard vou usar até meu item que eu uso pra tryhard é esse aqui acabou só tem muita munição pra tryhard, mas tem se alguém subir aqui vai levar a minada vai entrar pro outro lado dois caras que tá, não veio ainda cara, tem cara onde mano? aqui em cima? não é possível tem muito cara, não sei nem onde tem cara é muito cara é muito cara time cara caramba, cara cara oh Wilson Pinto enviou 100 estrelas obrigado Wilson bravo demais tem muito cara aqui tem muito cara aqui tenta entrar vai levar uma em nada amarelo poem é gasp quim tá estou casal tá bit ilc amina temo estim Kh Atenção! Aonde? Aonde? Filho da mãe! Muito cara, mano! Abatam todos! Oh, repulsão! Sérgio Canella compartilhou... Vamos lá! Foto neles! Muito foco! Atenção de João! Me ensinou? Fala isso não, meu lindo! Quero morrer! Prefiro morrer do que perder a vida! Aqui, em cima... Não mostrem! Todo mundo abaixa a cabeça! Chega! GG ou não é GG? Eu quero ver vocês confiando, mano! O chat parou! Ei, GG ou não é GG? Quem confia? Atenção! Tamo junto, meu drabo! Zidane Lokman! Lokman! Leitão Rodrigues! Compartilha a live aí! Aquele reitão! Pra receber aquele alô! No meio da treta! Tem alô mais gostoso que esse! O alô no meio da treta! Tá maluco! Caralho! Não sei se tem cara ali... Eu abriu o menu! Atenção! Matheus Caetano compartilhou! Entraram! Morrão! Morrão! Matheus Caetano! H 튀om... Assistindo! É verdade! Boa Neke on! Certo! unsere empezamos! Tendo aquela vez que factorou a Card master! Tendo nunca era doin' Está então no iPhone, sei você! Cant错ou a live! Foi bom! Meu brabo Mete o chumbo nele Isso Já era Vamo lá pra fake news Aqui é rápido Tem muito cara aqui ainda Vai lá Deixei duas minas pra trás Cara aqui em cima Tem que pegar minas minas lá Obrigado Adriana X Fabricio Já tô entrando Tem que segurar o local Ninguém deixou munição Vou pegar essa PKM aqui Rapidamente Uma PKM Parece uma PKM Caraca ela é muito louca Cuidado Jefferson Araújo Compartilhou a live Cuidado Jefferson Araújo Ai meu Deus Que que hein Caralho Caralho Caraca Caraca que eles deixaram Agora é um pulo Eita levei Meu ovo foi destruído Mentira Como assim? Morreu Tudo bem Tô indo Tô indo Para saber como é que eu vou fazer Para sair daqui Carlos Eduardo de Oliveira Compartilhou a live Como eu vou fazer Para sair daqui Meus gravos Como eu vou fazer? Galera Você fez Vai Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Porra nenhuma Coisa da sua cabeça Meu Deus, eles vão ligar o drone mesmo Ah, vim o cara do drone Quase me cegou Volta, 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 volta Eu fico exposto, muito exposto Ah, eles vão entrar Entraram Foi de base Mata todo mundo Já viu o cara Eu achava que tinha visto outro cara ali Ai, merda Aí, mano Não tem aqui Mas não foi Puxa aí, pô Putei um pouco Puxa aí, pô Putei um pouco Puxa aí, pô Puxa aí, pô Puxa aí, pô Puxa aí, pô Puxa aí Puxa lá Casa madeira Encontra a casa madeira Na residencial parte sul Residencial ele fica na costa É, do que fica na costa É a casa mais A mais ao norte da vila Puxa ao norte Por que que eu não li isso antes? Por que? A pergunta que fica Eu vou ter pesadelo por isso Caraca, por que eu não li isso ontem? GG GG Né, Lara? Falta E vira um misera Agora derrona Música Música De repente Um 2-0 me vem Sabe? Música Dessa, dessa Vai Vamos ver os outros Acabou de meu Nossa, não sei se é O meu passo que tá me matando Olha lá, ou meu mouse Eu só sei que eu tô errando os tiros hoje Ai Só sei que eu tô errando os tiros demais O Sniper tá com a olho hoje O Sniper tá... tá com a olho hoje O Sniper tá... tá com a olho aí Carai, que susto Posso olhar aqui rapidinho, PC? Posso olhar? Não, posso não A gente não vai deixar não Meu Deus Procure a casa madeira O vizinho viu a madeira A madeira, a madeira, a madeira, a madeira Com licença vizinho, tudo bem? O que você tá fazendo aqui fora? Procuro por esse lugar Pode me indicar a direção correta? Obrigado, até mais Não, não era isso que eu queria não Vizinho Outro vizinho Vem aqui essa caixa Ítalo, bora Bora Marcos Bora Timão Obrigado, Juliard Tamo junto E aí, Cícero Bora Ítalo Cara chegando, hein? Fala comigo, irmão E aí, beleza? Tô procurando uma pessoa daqui A Paula Madeira Não, faz um tempo que eu não a vejo por aqui Ela foi embora do nada Falaram que tem um engenheiro novo na sentinel Fazendo o trabalho dela Faz ideia de onde? É... Tinha um tal de Daigoro Que ela costumava ver no parlamento de Auroa Pelo visto é um daqueles caras que estavam protestando Valeu Daigoro Paula Madeira Ok Vamos atrás do Daigoro, Timão E aí, vocês querem que mude a cor da roupa? Ou tá bom uma verdinha assim? Tá bom, né? Eles me veem muito rápido Opa! Morre Vai lá Tô com ele Busquem Busquem Abrigo Contato Contato Eles tão aqui Entendido Ataque liberado Não posso Ficar Aqui Segura Atingiu Cara, mano A primeira não vai A segunda confirma Cê tá doido? Tem um carro deles aqui embaixo? Ou moto? E aí, cês gostam de ver carro ou moto quando a gente pilota aqui no jogo? Dá até pra pegar barco, deixa eu ver aqui Eu acho que dá pra pegar barco, dá não Dá pra pegar não Dá, 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 dá sim A gente para aqui, ó, e vai ruxando Lá no meio, ó O parlamento, cadê ele? Paula Madeira é essencial na criação do vírus, da, 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 da Tem que verificar esse conteúdo aqui Vai até o parlamento, cadê? Conteúdo da Paula Madeira Opa Meu Deus, que bagunça Aqui a Paula Madeira Clica Informações não lida Consulta Senão não vai Olha lá A gente tem que ruxar esse e-mail aqui, ó Da cidade, ó A gente vai lá Ah, mas a gente vai entrar na cidade Já que a gente vai entrar na cidade Eu falei de roupinha Vou botar uma roupinha diferente hoje Vê se vocês gostam Deixa eu ver onde é É um É um É um Giverton Souza compartilhou a live Ruxador nato, mano Tá até a pistola preta Vou botar até a arma preta Esse é ruxador na cidade agora Wesley Aleixo compartilhou a live Esse aqui é um dos inimigos do jogo, mas Agora ele vai virar bonzinho, mano Vegei o Wesley, obrigado por compartilhar, mano Grabo Estilo Hit, mano Hehehehe, magrinho Vambora James Bond, né? Que tá doido? Só bota que eu acho que tá... Ah, é a dele Só tá suja, né? Só tá suja a bota E ai Kevin Lima compartilhou a live Obrigado Kevin Lima Carro importado Já que é James Bond, né? Carrinho elétrico, olha que vibe esse carro elétrico, a gente vai seguir reto aqui a gente vai seguir a principal, virar para a direita e seguir essa principal virar para a esquerda pera que eu estou me adaptando ao freio viado Renilson eu quero falar com o cara que está dirigindo eu quero falar com o cara que está dirigindo que foi ótimo o FPS continua lá em cima, mudando o gráfico o tempo todo se GTA fosse na pegada desse jogo ia ser massa também a porra, surgiu um carro do nada em mim olha também eles olha o barulhinho de carro elétrico muito bom né já passei por uma entrada da cidade deixa eu ver se tem outra tem uma atrás vamos naquela mesmo aqui a gente corte mais um pouquinho o carro isso aqui não foza né tem que ir comer o brabo eu, aí sim agora o FPS cai vai para 50 do nada tá bom, tá ótimo acesso proibido só quebrou essa faixa aqui mano desnecessário agora ia ficar massa os caras tudo de costas não tem nada só tem umas três semanas que eu falo galera serve tem inimigo meu Deus conseguiu expor esses desgraçados como será que ele fez para conseguir isso espero que queimem por isso o cara tem mil milhões mas no fim só arrumou para a cabeça aliás, para todo mundo discordo ele ainda tem contatos em Nova Iorque é verdade eu esqueci que a gente tinha ido para Nova Iorque te sinto ele não vai longe quantos fotógrafos famosos você acha que tem aqui nessa índia? Victor Gumentos de Campos compartilhou o live o Victor tamo junto brabo vamos entrar com ele oi alguma dica sobre onde acha esse lugar? por sorte eu sei de um lugar para você checar valeu por me dar cobertura cacete de onde você saiu esse palco? merda lavar um pouco a roupa né não sei se vai dar para subir aqui na ponta da ar 23 horas em Moçambique e lá onde? aqui no Brasil? aqui são 18h32 agora essa era essa pergunta bora Luiz quem está curtindo a live digita GG hein bora só quem está curtindo e quem está desde o início da live digita da hora só quem está desde o início desde quando começamos a live hoje bom da calma aí o cara derrubou a mano olha que detalhe velho ele derrubou a comida dele e o tablet agradeço até mais ele derrubou a comida dele ali velho que massa de ninguém aqui não tá errando tô errando hoje tá eita bagaceira quase hein tá tá por aqui vamos olhar no coisa da missão os soldados do sentinel devem saber onde ele está detido Daigoro foi detido pela sentinel madeira desapareceu depois de encontrar Daigoro no parlamento de Auroa então a gente tem que investigar isso aqui Evandro Petroli compartilhou a live obrigado Evandro Petroli tamo junto meu brabo jogada siga Stephanie e surgiu uma aqui ó siga a pista de General Paxson tem duas pistas pra gente fazer aqui também obrigado Evandro obrigado Alexandre obrigado Vitor vamos descer vamos descer bom não era assim que eu queria descer não mas tá descido já top top meus bravos Tarcísio C compartilhou a live estilo ritmo estilo ritmo vim passear Evandro Petroli enviou vinte estrelas Evandro Evandro ah o cara de informante mano que merda tá na cabeça dele era ele que veio me passar a informação Evandro obrigado meu brabo mais uma vez valeu mano pra dar as estrelinhas tem um sniper aqui não sei se esses caras aqui vão me passar informação acho que qualquer um deles pode não não acho que só os capitães acho que aquele cara devia ser um capitão comandante tem que achar uns comandantes aqui Evandro Petroli enviou vinte estrelas é na humildade mas é de coração é isso mano todo todo toda estrelinha todo fortalecimento é bem vindo você sabe não fala para os outros não a gente está se preparando é o snap é o snap vou levar de outro snap essa cidade é muito grande Valsos enviou dez estrelas Fala meu brabo 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 em cima de boa de boa e tu vau GG mano tô de boa graças a Deus velho obrigado Evandro GG também o cara doido é o Deval Deval meu amigo cadê baiano daigoro baiano daigoro eu quero saber ah mano fala eu fico de boa juro que já te falei tudo que eu sei parece que isso fosse um vídeo de escudo humano agora pera morreu olha a pedra só vem já me falou tudo que ele sabe então beleza agora tem que conferir as mais uma vez aqui não tá aparecendo pra mim a parada da missão vai ter que botar essa parada de novo parece tipo uma notificaçãozinha eu aperto o M e ela vai direto faltando isso tem que deixar essa aqui eu já vi foto de detenção ela me deu uma foto é isso top eu conheci esse lugar hein nossa a gente arrochou lá vamos lá até aqui ó bateu o centro de detenção e não vai ir pra cá e aí vamos com essa roupa mesmo estão gostando de ver eles palitoazinho comenta aí comenta aí não tem nada a ver tem mais uma informação aqui ó e aí exclamação jogo luquinha agora apareceu pô não tá aparecendo antes só tira a zebra aí a minha cavazinha, eu botei a nossa padrão bandeirinha do Brasil agora é treta, hein? olha o Fabrício uma atenção pra lá pra gente estar em cima dos caras que estão presos olha aqui, ó olha o Fabrício Ah, eu acho que temos companhia, eu vou dar uma conferida nisso, boa ideia, eu não estou cobertura Porra, eu não estou cobertura, eu não estou cobertura Está atrás da torre, o safado Tem inimigo na área, estou sentindo Eu não sei se não, eu não estou cobertura Quem está me levando? Eu não estou cobertura mais reforço, meu deus o bagaceira cima e embaixo, bagaceira o cipinho quebra muito uma cela quebrada vou abrir me ajuda, me ajuda vamos ver esses caras aqui cuidado válter santiago, tamo junto meu bravo você peguei está grande boa parabéns eu vou fazer você acabou de usar 50 estrelas bravo félix bravo você acabou de usar nossa morri nada apareceu aqui no corredor velho obrigado félix olha só vamo junto compartilha quem não deixou o like a gente está quase chegando a 4k falta pouquinho para chegar a 4k falta menos de 500 likes um pouquinho mais de 500 que olha que top mano opa alguém estava gritando o cara está embaixo de mim ai eu vou lá estou entrando caraca ele matou meu amigo ele matou meu amigo que eu chamei para me ajudar mano caraca ele não foi nossa atravessei eu menino beleza vamo fazer a moção a cantina 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 da 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 prisão estão vendo uma prisão aqui não estão? ok parece que a madeira foi transferida direto milano compartilhou o like parece que a madeira foi transferida sabe para onde levaram ela vamos lá vamos lá libertar o da igoro agora a igoro está aqui em cima alexandra andrade compartilhou a live como a gente chega lá? caraca essa prisão é louca hein? caraca essa prisão é louca hein? caraca essa prisão é louca hein? caraca 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 Tiago, aí sim, mano. Quem não sabe o nome do jogo, exclamação jogo, tá, Timão? E, Timão, aproveita pra digitar também exclamação notify, viu? Pra vocês receberem as próximas notificações de live. Pode vir geral no início, assim, ó. E aí, zero. Mais uma live. Bora, bora. É GG. Alô, alô. Mano, eu tenho que matar os caras. Tem que ir lá fora, velho. Eu tô em treta. Ai, panguado. Panguadinho. Eu vou ter que falar com o cara. Eu posso falar com o cara de outro jeito. Pega aqui. Desaparecer. Panguado, panguado. Agora vamos tentar falar com ele lá. Aqui. Eu acho que ainda tô em treta. Tem cara entrando, mano. Agora tem cara entrando. Você conhece a Paula Madeira? A engenheira de drones? Como assim? Ela faz drones. Esses drones que voam por toda a ilha matando gente. Matam, panguado. Ó, eu não sei o que te falaram. Mas, com certeza, ela não trabalha pra Sentinel. Ela é uma de nós. Ela é muito valente e é uma exilada. Então, me explica. Por que ela faz os drones? E, por acaso, você é quem? Relaxa. Beleza. Tô do seu lado. Eu tava num daqueles helicópteros que caíram. Vamos pra um lugar seguro. Lá a gente conversa. Qual seu nome? Nômade. E o seu? Daigoro Ito. Tá fazendo o quê no berço da tecnologia mais avançada do mundo se você não gosta de tecnologia? Eu não parei no tempo, não. Eu só sou contra o transumanismo. Quando uma pessoa se torna mais que humano, não é? Diferente de humano. Nosso lema, ou pelo menos um deles, é lembre-se dos Neandertais. Os Neandertais e os humanos modernos tinham um ancestral em comum. Mas os humanos extinguiram os Neandertais. Ou pelo menos contribuíram pra isso. Por enquanto, eu me preocuparia com os outros humanos mesmo. Siga na prisão, galera. Olha assim. Imagina, o cara com uma prisãozinha dessa aqui. Olha o banheiro. Eu tenho até armário pra roupinha. Chique, né? O que vocês acharam? E aí, Macron? Como é que tá? Desce. Ele aí. Eu vou tentar a distração dos caras. Eu vou sair daqui. vim pra ele, vim pra ele da coroa destruíram vim pra ele da coroa 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 Olha aí, que sejam bem-vindos, al menos! Ai, eu não tive a toa! Grandão Muito bem Esse aí não dá pra ficar subindo e descendo não Olha essa represa, Tim Tim, show aqui outro dia Olha que nem, olha que nem drobando aqui Olha que nem drobando aqui Olha que nem drobando Olha que nem drobando aqui Pode me dizer onde a Paula Madeira tá? Ela é uma boa pessoa O que você quer com ela? Tô trabalhando com algumas pessoas pra derrubar um setor de drones Precisamos dela Eu ouvi o nome dela quando estavam falando sobre a área restrita 01 Ela deve tá lá Área restrita 01 O assunto agorou sobre o paradeiro da Paula Madeira Liberação do centro de segurança Nômade vai me falar onde ela tá Ele ouviu o nome dela Tudo que ele falou agora Solucionar o problema A gente se junta as provas, né? Que pegou Eu acho Que ela é a carta na manga da sentinel Pro programa dos drones Desgraçados Você vai resgatar a Paula, não vai? Foda-se o que vai acontecer Calma aí Eu cuido disso Missão concluída Boa Onde tá? Essa missão agora Encontre madeira Esqui Tá daqui Não dá pra ir de carro Pum, pum, pum Chegou Bom de carro Sincero Muito obrigado Tá chegando agora Estamos fazendo um pouco de missão, velho Pra quem quer conhecer a história Um pouco do jogo E é só Só missão sinistra Esse carro aqui é facilmente detectável Porque não é deles Viu a diferença? Esse é carro de exilada Problema no PC Mas tem Tem pra Nossa Tem pra A S já Tem pra PC Tem pra S4 Nossa Tem um caminho bom aqui Nossa Tem muito inimigo Já deu mil Seu Santos Uhul Ih, tá derrubando Já era O carro tá lindo Uma voada Que foi esse carro Que eu tinha muito inimigo ali Está aqui Não lembro se eu já Arruchei esse lugar Acho que eu já Arruchei esse lugar Obrigado, Leo Tamo junto, bravo Tem que achar o Sniper Sempre tem Sniper Um Um Não é completamente Isso é um jogo Vamos lá Inscreva-se Inscreva-se Desse 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah, mano, não dirava que o cara tá mais longe. Agora deu ruim. Porra, tinha tudo pra dar de GG. Marei mal pra caralho. Puxa aí, pô. Só entrou aí. Atira nele. Fernanda Silva, o Miguel compartilhou online. Eu tenho foco, gente. Vai morrer. Vai morrer. Toma fogo, começou. Ih, deram. Ah, mano. Muito bem. Ai. E aí... Tô saindo daqui. Ah! Certo. Ah! 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 no início eu ficava com o toxicolo mas agora não quando eu comecei a jogar quando eu comecei a jogar no pc misericórdia passava mal de dor e aí e aí e aí e se eu não sei se cá também vendo mano e aí 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 é e aí o barril da granada caindo é muito bom né, até contra muito massa o que você está fazendo aqui, por favor, vai embora não 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 Livrando o geral! Opa! Tô procurando uma cientista chamada Paula Madeira. Sabe onde eu posso falar com ela? Eu só sei isso, de verdade. Agradeço sua ajuda. Consultar aqui, ela me deu informação. Tá. Foto do Centro de Pesquisa Ômega. Acho que eu também conheço esse lugar. E é bagulho doido. Fiz ali queimas. Aqui ó, 900 metros. Eita, por favor. Ixi, a minha configuração no meu PC, Paulo? É extamação PC, meu velho. Manda aí no chat. Extamação PC. Extamação jogo, Ramon. Extamação jogo, Michael. Só mandar no chat também, Timão. Todas as informações que vocês perguntam, tem no chat. É só mandar extamação, tá bom? Antônio Rilton dos Santos na Mila compartilhou a live. Obrigado, Antônio, meu brabo. Tamo junto, cara. E aí, galera. O que vocês vão fazer hoje à noite? O que vocês vão fazer nesse sabadão maravilhoso? Qual o plano pra hoje à noite? Qual o plano pra hoje à noite? Vou pegar esse cara aqui. Vou levar ele naquela porta. Vamos abrir aquela porta. Vou pegar munição que a gente vai precisar. Ai, mano. Não posso correr. Demorei um século pra pegar ele. Opa, detector. Se eu tivesse. Se eu tivesse. Uma coisa aqui. Já peguei. Já tava sem detector. Boa. Paulo Silva compartilhou a live. Obrigado. Obrigado, Paulo Silva. Bravíssimo. E aí, gente. Tamo pronto. O L. 800 metros. Vou cair lá em cima de novo, irmão. É treta. Papum. Papum. A gente tá tentando achar a Paula Madeira. Tá até agora tentando achar a Paula Madeira. Acho que ela tá trabalhando forçada pra fazer drone, viu? Ixi, não li. Ó. Próxima vez de moto. Onde eu vou cair, mano? Eu vou cair. Me perceberam bonito. Já veio granada já. Morri. Nossa. Agora me perceberam bem, hein? Não. 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 É. Merda. Foi maluco. E aí. Isso. Acabou com essa. Ainda. Você. E aí. Eu tô. É. Mais. O. Bastante cara Muito cara, muito cara mesmo Termina Misera O drone tá caindo na mina também, né A mentira Que mentira cabeluda Essa agora Tem aí Então que eles sabem exatamente Onde eu tô agora Três potes pra olhar Uma escada Não tem mais seringa Não tem mais seringa Seu cara tá horrível Parece que nem entra pra ali Não levanta a cabeça Ainda tem mais Atira Toma essa Mete uma bala na cabeça dele Não levanta a cabeça Ainda tem mais Tô sem recursos Posso pegar Posso pegar a MK Ah, onde tem explosivo é pra cá Se sair aqui vai me complicar Será? Na cabeça ficou melhor pra mim Atenção, ombre Da onde, miséria? Ah, mentira Ah, mentira Que tem um desse Ai, meu Deus Tem Mortos O que é isso, mano? Ah, se aquele cara Pega a visão minha Eu tô morto Esse cara aqui Ai, morri Atenção, ombre Tenho avistado um deles Manda chucas O que eu falei? O que é isso? Abartem todos! Abartam todos! Bora, continue atirando! E Diraldo Conceição compartilhou eleito. Grava, Geraldo. Tamo junto, Grava. Bora, continue atirando! Tenho avistado nele. Manda chumbo! É isso aí, galera. Compartilha que nem um redirado. Piso na minha mina. Deixando assim. Ainda tem mais! Filho da puta! Pega! Eu vou seguir caminho! Ah! Pega! Pega! Há! Pega! Pega! É só subir geral, velho. A cara começaram a subir aqui, velho. A apareceu de lá. Eu vou começar a puxar ele agora. Tira! Tenta o que? Tenta o que? Estou avançando. Matem todos! Ok, ok. Matem o foco, velho. Vou dar cobertura. Eu perdi ele. Encontra corpo. Não sobrou ninguém. Não vejo ameaça. E não consigo achar ameaça. Meu Deus, mataram todo mundo. Que desbom da NBG compartilhou a live. Limpamos, irmão. Limpamos. GG, galera. Eita, doido. Nicaragua. Olá, Juan. Tudo bem? Juan Jota. Castilho enviou dez estrelas. Saludos desde a Nicaragua. Graças pelas estrelas. Estamos juntos. Obrigado, irmão. Olha ela aí. Acho que ela é em pala madeira. Quem é você? Meu nome é Nômade. Você fazia drones para o Walker e para o Stone? Eu fui presa por protestar. Eles me forçaram a trabalhar. Fazer máquinas de guerra é a última coisa que eu vou fazer na vida. Muita gente não sabia dizer o que tinha que ser isso. Tô estranhando agora o final. Vamos, tem mais problema pela frente. Como você me encontrou? Daigoro e Ito. Stone falou que todos os exilados estão mortos. Nem todos. O que sabe sobre o Stone? E o que é que eu vou saber? Parece que ele conhece o Walker muito bem. Eles são melhores amigos da onça, entende? Ah, acho que sim. E o que é que eu vou saber? Eu não tenho nada. Nem consigo decidir onde eu queria estar. Nesse frio do cacete ou na Bolívia, com aquele calor, do inferno e a umidade. Ah, Bolívia, sem pestanejar Lucas Mendonça compartilhou Um camarada meu, Stone, da equipe de RET Ele montou um esquema próprio Pegando contratos no México Falou lá que o clima é uma belezinha E as mulheres, ainda mais Equipe de RET Equipe de retaliação É coisa ultra secreta A gente não era coisa ultra secreta? A gente não era coisa ultra secreta Não como eu, Stone e os outros caras da equipe Espera um pouco Três alvos Saindo do prédio à frente munidos de rifles Pronto Três, dois, cinco metros Entendido, três, dois, cinco Mantenha a mira Manda Abatidos Não sei essa de trabalho por contrato Me falar isso quando eu colocar duas filhas na faculdade Olha lá Tem um infeliz que tá se mexendo Tem gente que pede pra morrer Tem um idiota perto da porta tentando ajudar Olha lá Pode mirar Manda Alvos abatidos É, eu não sei sobre o lance do México Eu e o Stone, a gente A gente nunca foi muito de se bicar Aí, não fode com as minhas coisas Como é que tá indo? É, bem parado Me acorda se... Pentar alguma ação Já faz tempo que eu ouvi falar do Stone Merda Você tá com o loco? É dos ovos? Não Oi, bro Eu tô bem, obrigado Não vou abandonar a fábrica se ela estiver trabalhando O Stone já é perigoso sem os drones A gente tem que sabotar a fábrica O risco não vale a pena Ah, para A gente tem que sair daqui Tem alguma ideia? Tenho trabalhado 15 horas por dia há meses aqui Já pensei até em explodir o prédio Já me preparei pra isso Fiz um jacker pra sobrecarregar as células de energia Caso elas caiam em mãos erradas É só colocar esse dispositivo que eu programei Pra implodir assim que quem o plantou estiver longe Aquele cara Ele era o... Ih, tu viajou agora, hein, Daniel? Ele é o Shane do The Walking Dead O justiceiro Tá ligado? O justiceiro É o mesmo ator Vamos pegar aqui Mais um aqui Esse jogo é um jogaço Cleber Campelo compartilhou o live Cleber Campelo Olha o mecanismo do... O mecanismo do Barramute, olha Como é que ele faz Jesus Esse jogo é da Ubisoft, hein O que ele faz O que ele faz Obrigado de novo, mano Diretamente De Inglaterra Diretamente De Inglaterra Eu não sei quem sou eu Mas se eu fosse você Eu sairia daqui Agora ele vai ficar insano A fábrica de drones, olha Subir agora Agora ele vai ficar doido Você enviou 10 estrelas Você não pode matar Essas pessoas que estão aí De bobeira, meu brago Não, esses aqui são civis, mano Eles têm que vazar Se eles não vazarem Infelizmente Eles vão ter que, né Sofrer as consequências Cara, não sei, Jailton Não sei como é que tá hoje Mas eu acho que as coisas do PC Hoje estão caras, velho Na moral Acho que 3 mil Tentou E fiz Eita É o Flycatcher Flycatcher Ih, que pestelinha Nossa, que topo, mano Nossa, é muita coisa Já teria morrido Bora, Samuel São os malfeis Meu, meu Meu Nossa, mano Caraca, mãe Ah, ferrou a perna dela Tadinha A asa do dono pegou a perna dela Machucou muito Nada que uma dose de tequila não resolva, não é? Aí, vamos mudar de planos A gente tem que achar ajuda pra você E tem que ser rápida Me leva pra estação do Cabo Sul Tem gente lá que pode ajudar Pega ela E aí Tchau, tchau. 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 Eita, Tchau, tchau. Eita, Tchau, tchau. Eita, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, Eita, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau hum bom mesmo em cara caraca o que que é nossa muito bom segura segura vai coisar se eu só finalizar aqui essa missão me despedindo da galera vamos ver nossa até desfoquei desculpa ter falado de bocachete é que realmente eu me desfoquei aqui levar a live e terminar essa missão é teu lewis i love what's this hi nice bro welcome always welcome ok cara do nada caiu amanhã live que horas então eu tento fazer a live de manhã vai e a noite tá de manhã ela precisa de ajuda já fala com vocês paula setor médico pai vai ficar tudo bem o que houve com ela drones nos atacaram e você a salvou claro e como conseguiu encontrá-la da gorô me disse onde ela tava meu irmão claro mas o jacis kell falou pra você cuidar dela e a paula madeira é sua amiga você se surpreenderia com tanto de gente que é contra o transumanismo pode visitar a paula na área médica e aí tá com ela aqui e aí e aí e aí vai dar um namoro do 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 nosso gosto com a com a paula madeira já passou a lá a cara dele como é que ele chega já seduzente e aí 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 e esses analgésicos me deixam muito pensativa e aí se que você quer alguma coisa e aí de repente todo mundo tá interessado em mim ó falei que vai rolar ó cara eu tenho uma percepção muito boa com isso tô trabalhando com de esses que é nas ele tá vivo ele tá vivo Precisa de ajuda, Paula Por que eu ajudaria? O Jesse que fez isso A culpa é dele Ele enxergou a verdade E quer consertar as coisas Mas não consegue sozinho Eu confiei nele E vim com ele pra essa ilha No meio do nada Aí ele mente pra todos nós Ele nos traiu Sinto muito Ele foi forçado, tá galera? Esse cara que ela tá falando Mas se você confiar no Jesse Skel Tá repetindo o nosso erro Felipa, thank you Paula Erivelto Souza de Oliveira Sabe que ele não tá trabalhando Pra sentinel Ele tava Pergunta no que eles estavam trabalhando Pergunta sobre o projeto Deus Eles colocaram um sistema de De fala dos personagens Que a linguagem Ela é traduzida Na movimentação dos lábios Já perceberam? Tá beleza Terminamos aqui Com o projeto Deus, né? E a Paula Chateada Porque a gente tá com o Skel Com o Jesse O Jesse Pra quem não sabe Ele é o cientista Que produziu os drones E é o cara Mentor dessa ilha Tá? Só que ele foi traído Por esse Por esse Sistema Né? Do mal E agora ele tá tentando Ajudar a gente A acabar com isso Beleza? Então Timão É... Obrigado pela presença De cada um de vocês Eu vou indo nessa Tá? Hoje a noite eu vou ficar de boa Aqui Mas amanhã a noite Amanhã de manhã Tem live E amanhã a noite também Bom É... Não vou falar o horário certo Porque realmente eu não sei Se eu vou ter que fazer alguma coisa antes Mas geralmente eu começo Às nove horas Na manhã E à noite Eu tô começando também Às nove, nove e meia no máximo Tá? Lembra que eu demoro Às vezes uma hora também Pra arrumar o jogo Deixar tudo bonitinho Mudar a arma Feio de alguma coisa Então às vezes eu demoro um pouquinho Pode ser que eu atrase um pouco Ou abra mais cedo Dependendo Tá? Então Digita a instalação notifaz Vão lá na página Curtam a página Caso precise Caso apareça o botão de curtir Caso não apareça mesmo precisa É... Mas lembra de estar sempre Verificando se as notificações Estão ativas Tá bom? Vamos ver também E espero realmente Que vocês tenham gostado Tá bom? Beijão no coração De cada um de vocês E amanhã Tamo junto Tá? Bom sábado Rui, meus bravos GGzada, hein? Isso aí Valeu? Manda alô aí geral Pra mandar aquele alô Pra vocês também Pra finalizar Daquele jeitão Eduardo Garcia Tamo junto Rui Costa Tamo junto Davi GG Paulo GG, meu bravo Daniel Manda exclamação Jogo no chat, meu bravo Paulo Luciano Silva GG Bora Gustavo Alves Bora Flávio Mario Gabriel GG Conjunto José Queira abraço GG Abderrein Aquele like Aquele likezão Bravo Fui Wether Roberto Vanessa Fui 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 Tamo junto Meus bravos Adeus AF 어 Queira Obrigado.